Música Ora viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição de E.E.A. com o Música Hoje nós também recebe-lhe a artista Moura Música Aqui em Santa Cruz, você pode deixar um amante de música e amantes da nossa terra. Uma tarde. Uma tarde, ela é musical e uma pessoa de casa. Uma tarde, ela é muito boa tarde. É um prazer receber você no programa agora. É de mim que te agradeço sempre a minha disponibilidade para receber. Amor é matemática, amor. Não estou explicando esse nome para o primeiro trabalho. Não estou explicando esse nome para o primeiro trabalho. Não estou explicando o resultado. Ok, pessoal. Amor é matemática. É coisa que eu quero falar na televisão. É coisa que é amor é matemática. Então... Como é amor? Não. Eu quero explicar o que é amor é matemática agora para mim. Sobretudo. Eu tenho lançamento no dia 15 de dezembro, sexta-feira, na discoteca Zero Hora. Então, eu convido todo o pessoal para me explicar pessoalmente o que é amor é matemática. Naquele dia. E contando desde quando a música começa na minha vida? Normalmente a música começa na minha vida desde o princípio. Onde eu moro era um pastor, tudo na minha zona. Não só na minha zona, mas tem também zona mais acima. Então, uma hora começa atrás de limária, aquela coisa de canta, na altura, ferro gaita que saiba. E depois também Kino Cabral, que é a minha preferência, a minha artista preferida. Então, a partir daquele momento, a gente arranja um grupo, onde a gente trabalhava espetáculo na casa de pessoas. A recompensa era a cachupa. Então, tudo que é lá. Então, depois, a gente criou um grupo. Depois, de grupo, a gente imitou música. Onde Kino tá fazendo as músicas, já tinha muito sentido, mas a gente só adiava nós. A partir daí, Mora entra na música, já obitou música, até que, hoje, Mora já tem um projeto realizado, um projeto a solo, onde está intitulado a Mora é matemática, mas a gente tem que dar a volta um bocadinho para trás. Mora também viaja em 2005. A partir daí, que Mora entra mais na música. Em 2008, Mora participa num projeto Batuque Funaná. Depois, ainda tempo, há oito anos, agora a gente tem o meu projeto a solo, que sai em 2016. Mora, se eu vou falar e referência, eu tenho Kino Cabral, explicando o que é para Mora. Para Mora melodia, para Mora e tipo de música, para Mora e físico, para Mora o que é? Na altura, em termos de físico, se eu falava também, eu olhava ele de maneira diferente, eu falava, horas que fica grande, então crescer, essa carreira tem uma mais grande de Kido, ou seja, horas que fica grande, então crescer, mas sobretudo, que a parte de físico, mas sim, parte de música, como essa música até esperava, não nasce. E Mora, a gente tem a recordação de tempo de menino, Jango Amaribo era cor e traz de limar, e tinha outros cursos e tinha outros cursos. vê, não só isso, deixa nem caber um flagócio, como um rapaz que ia fazer a trakinésia, é capaz de pegar lá fora. Então, tinha muito brincadeira, mesmo que eu falava, geração 80, geração 80, geração 80, é a melhor geração que tem, nós de 80. Como ele mora? É sim, para uma geração de 80, se não tiver direito, não todo. Na geração de 80, que tinha tanto conflito, aquela coisa de escola, botar banho, tipo aquela brincadeira, muita guerra, a única coisa que era nos arma, é pedra na cabeça, que luta da companheiro com pedra na cabeça, é aquela coisa que tinha arma, que tinha nada, guerra, não tá falando assim, tipo mano a mano, quem que ganha, bem, quem que usa, depois outro dia, nos tá tudo amigos. então a geração de 80, é aquela geração mais, mais, mais comportado, que existe, ainda 90, assim mais ou menos, mas nós de geração 80. Ainda mais assim, que tinha, nem, tinha o divertimento maior. Que tinha, por exemplo, que ele, que ele, que ele contava a história, na rua, isso é na geração 80, que hoje, há sério, imenso horário mesmo, que ele, que ele, que ele, quando nós, nós é criança, não tá, fica grande, depressa, que é liberdade, né? Mas, horas que tem, que é liberdade, eu tá hoje, devia aproveitá-la mais, na infância. É uma coisa que, cada volta para trás, é uma coisa que, a sério, tá ficando na nossa memória, e que ele, que ele, tá falando, se uma pessoa, que tem uma infância feliz, nunca, vive feliz mais, nessa vida. Infância, que é a maior fase, que eu tenho na vida. Portanto, nós, de geração 80, da espera de nós, também, geração 80, na discoteca, zero hora, não só, geração 80, 90, cada geração, tem esse valor. Então, portanto, também, está para o mundo, para evoluir, mas, também, tem consequência. Então, portanto, ainda convidam nós tudo, dia 15, na discoteca, zero hora, para nós, não só, como cantor, mas, não só como cantor, pode falar com nós, pessoalmente, mas, pode concher. E, mamora, se você voltar, se você achar, se você passar, se você passar, se você passar, se você passar, a favor de nossos colegas, o que você está sentindo? Hoje, eu estou sentindo orgulho, eu estou sentindo orgulho, sobretudo, orgulho para morrer, e, sobretudo, na minha música, tem uma parte da minha zona, para morrer, nunca podia deixar, você não fazer um vídeo, ou clipe na própria zona, tipo, que é mãe querida, que é uma orna que faz, faz vídeo com minha mãe, sobretudo, na altura de fazer vídeo, é arte média que faz um vídeo, explica-se tudo, dizem a minha vida, eu falo assim, eu tenho que estar lá na infância, lá no fundo mesmo, que está mexendo comigo, qualquer coisa que está na minha, eu falo assim, eu tenho que estar filmando tudo, aquela montanha, quem sube, quem desce, que o pai, que traz de limar, é tudo o que ela é, tipo, eu falo, eu deixo não ter orgulho da minha zona, sobretudo, eu deixo não ter orgulho da minha zona, eu tenho orgulho da minha zona, eu tenho orgulho de pessoas da minha zona, às vezes nem tudo, às vezes, que até tem oportunidade, e nem tudo, que até tem a mesma oportunidade, mas na vida, e se que está com ti, se nós tudo, no teu nosso valor, seja como for. Oh, Mãe querida, que da minha vida, para viver, para sofrer, para morrer, que é para deixar, que é o amor. Oh, flor querida, boa é minha vida, para viver, para sofrer, para morrer, para morrer, que é para deixar, que eu morro. mamã, mamã. mamã, 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 muito adorado, mamã, boa é minha vida, mamã, é boa é para sempre. mamã, boa e luz, mamã, boa esperança, mamã, A Boa e Vila E toda a vida Pra poder viver Oh, mãe querida O tá falando Minha passar O tá falando Minha infância Tentar ficar feliz Pra sempre Oh, mãe querida O tá falando Minha passar O tá falando Minha infância Tentar ficar feliz Pra sempre Mamã 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 Tá adorado Mamã A Boa e Vila Mamã A Boa e Vila Mamã A Boa e Vila E toda a vida E toda a vida Pra poder viver Oh, mãe querida O tá falando Minha passar O tá falando Minha infância E toda a vida E toda a vida O Lula E toda a vida O tá falando Minha passada, ou tá falando Minha infância, ou tá ficando feliz pra sempre Mamã, mamã, muito amado Mamã, muito adorado Mamã, ou é minha vida Mamã, abô É pra sempre Moro no trabalho, você chama diversidade de ritmos Plano ou pra mais? É sim, eu chamo de cantora De horas que tá cantando, que tá jovem Sempre um estilo Tem que estar adaptado a qualquer estilo que tem Por isso que minha CD é feita com um pouco de tudo Tem uma orna Que diz mãe querida Sim, mãe querida E também tem cola semba Que é mistura de semba e coladeira Até fica com um pé atrás Eu faço aquela música que tem nada a ver com Cabo Verde Tem a ver com Angola E mesmo antes de entrar, eu apresento alguns DJs angunanos Eles falam, não, a música está no ritmo Até tem uns comentários que o gajo fala Olha que semba na crioula, mas sabe quem é da Angola Eu falo, não, cuidado É uma coisa que todo alguém que tá jovem, tipo, da mesma forma Então tem zumbas mais antigos Tem que ser zumbas novos estilos Mais dentro de novos estilos Então tem Funaná Quintes Tem um pouco de tudo na minha trabalho E quem é que você conta com ele em termos de produção musical? Na minha produção musical está DAPS Que é aquele que eu uso aqui na floresta Eu faço também um doiabo E o projeto Verón Um projeto que um dia tinha o sonho de participar Tem também Claudio Ramos Que tá vivendo na América Também, de que é produtora que ainda admira tchau também Sobretudo E a minha se fã É uma coisa que eu uso Eu tenho a Tocimeira Que faz duas músicas Duas ou três músicas Eu tenho o King Alves Que é o número 1 Que é o melhor produtor mesmo A nível de cavernas Eu tenho também Manu Zinner Que ele tá vivendo na Senegal Mais na altura ele tá vivendo na França Inclusive ele que fazia cola sember Acho que sim Acho que o Poli Plugou é um gajo de sorte de conseguir juntar tudo o que é ser grande. E que foi fácil. E o trabalho demorou mais ou menos durante 3 anos para ser feito. Tipo áudio e vídeo. Para morrer um fãs e depois um bairro. Depois de voltar para fazer vídeo, depois um bairro. Depois foi uma coisa mesmo complicada. Nada fácil. Mori com o setor de agoriação de público. Talvez ele também terá um bocadinho de ânimo. Ou seja, para justificar tudo o que ele consegue. É verdade. A mim sobretudo. A mim é uma pessoa persistente. Assim. Um gata desanima faz. Às vezes ainda vai lá debaixo. Pessoas às vezes. Nunca está agrada. Tudo. Pessoa. Às vezes ainda vai lá debaixo. Às vezes tem pessoas que te dão mal dica. Mas tem coisas que te fazem ser forte. Ainda fala assim. De Jesus bem terra. Rejeitar que será a mim que esse filho. Então portanto. Para cinco a ser forte. Quem é que está a ser forte para mim. Então. E. Hoje eu estou na Cabo Verde. Sobretudo. Ainda agradeço. Pessoal de ali. Como a de canto antiga. Antiga com um bocadinho de medo. Mas na rua. A pessoa já está com humor. A pessoa já está reconhecido. Música. Está cantando música. Já. Agradeço pessoas para isso. E foi aquela expectativa que não tinha que guardar? Não. Foi mais. Por acaso foi mais. Não tinha. Não tinha. Pensar uma coisa estava muito errado. Mas. Está muito mais que aquilo que eu pensava. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O corpo já mexe com mim O bom prendido umas um e o ala três Nintende e me cubo e nos amor O bom olhar, estrelas nasceu, lua te brilha O bom cremas, sempre mais e muito mais Fazer amor com mim O corpo já mexe com mim Fazer amor com mim O corpo já mexe com mim O corpo já mexe com mim O corpo já mexe com mim